Ele encara deuses nórdicos, invasões alienígenas e apocalipses. Ele paga boleto, IPTU, IPVA, faz imposto de renda e vai buscar os filhos na escola. E ele enfrenta tudo com cabeça erguida, sem medo, com arco na mão e um estoque de flecha interminável. Ele é o gavião arqueiro, o herói mais injustiçado da Marvel. Esse é o Lembra, amiga, aquele programa que a gente faz pra você lembrar de todos os fatos da fofoca antiga, antes da fofoca nova chegar, entendeu? Que no caso, a fofoca nova é essa série do gavião arqueiro no Disney+, que estreia dia 24 de novembro. E é claro que vai ter live das migas todas as quartas, às 7 horas da noite ou 19 horas. Você que escolhe, 7 da noite ou 19 horas. Saudades! Saudades! Live das migas! Muita! Live das migas! Live das migas! Live tudo fora de Sink! É lindo! Live das migas! Já é o nosso trago! Cada uma no seu ritmo! Cada uma no seu ritmo! Olha, e eu quero contar pra vocês que a cada live das migas a gente tenta colocar uma novidade, fazer uma coisa diferente. Estamos aí desde o começo do ano, fizemos de todas as séries da Marvel. E essa vai ter uma novidade muito especial, porque a nossa Miss Minute, Belbel, que você... O nome dela é Delbel, tá certo? Tá certo. Eu não sei o que é errado. A gente chama ela de Belbel e o sobrenome é Delbel. É isso. Ela vai estar toda semana com a gente agora na frente das câmeras também, porque você ficava vendo ela só por trás. Agora ela estará na frente também pra comentar com a sua memória fotográfica, porque a Naciona é um de pauta, tudo a Belbel que lembrava. E também, claro, com o seu amor pelo Steve Rogers, que ela vai conseguir enfiar ele em algum momento em Gavião Arqueira. É claro! Eu já vim com a minha caminheta, entendeu? Pra enfiar ele aqui nesse vídeo, entendeu? Rogers the Musical! Tá? É. Coloca o vídeo do Chris Evans tocando piano. Ai, gente, maravilhoso. Tá bom. E pior que ele não para de postar vídeo tocando piano, e aí ele só atiça mais, entendeu? Ele atiça mais. Mas, será que eu vou colocar um pouco de ordem na casa? Ou será que eu vou causar mais tretas? Não sei, entendeu? Mas o negócio é, já aproveita e já assina o nosso canal, entendeu? E já segue todas as nossas redes sociais, que a gente vai ter um monte de conteúdo de Gavião, entendeu? A gente vai cobrir, tipo, em tudo, tudo, tudo vai acontecer. Tudo, tudo. Transmídia. Transmídia. Mas vamos lá. História de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, vivido pelo Jeremy Renner, é tão contida no universo cinematográfico da Marvel, que a gente consegue contar em um minuto. Você quer ver? Belbel vai soltar o relógio. Vou contar aqui, ó. Fiz um resumão. Vai lá, vai lá. Tô curiosa. Mano, eu fiz várias resumas. Ai, caralho, o Bruce abriu a porta. Calma aí, gente. Eu amo que o Bruce abriu a porta. É, porque quando ele entra, ele causa mais. Eu levei susto, desculpa. O Gavião Arqueiro apareceu pela primeira vez em Thor, apontando a flecha dele pro Deus Leirão. Depois ele volta em Vingadores, quando é dominado pelo Loki, que tava cojeadamente, só volta assim mesmo, depois que ele leva um cacete da Natasha com quem a gente achava que ele tinha um caso desde Budapest. Mas aí, em Era de Ultron, a gente descobre que, na verdade, ele é casado com a linda Cardelline e tem um monte de filhos. Nesse filme também, ele faz amizade com os irmãos Maximoff e acaba tendo a vida salva pelo Pietro, que é o contrário do Gavião, tem superpoderes, mas morreu de bala. Aí, em Guerra Civil, ele fica do lado do capitão e acaba preso no final, o que serve de desculpa pra ele não aparecer em Guerra Infinita, porque ele fez um acordo com o governo e tava fazendo um piquenique com a família. Só que aí, todo mundo some, ele vira um Ronin, até que os Vingadores chamam ele pro rolê de salvar o universo e ele vai com a Natasha pra dormir, pegar a joia da alma e ela acaba se sacrificando e todo mundo fica pensando, putz, podia ter sido ele, né? Mas aí, quando o plano de salvar o universo dá certo, ele tem um momento de se reencontrar com a filha, então aí, todo mundo fala, ai que fofo. Só que aí, no filme da Viúva Negra, a gente descobre que em Budapeste não teve sensualidade mesmo e que a Yelena, irmã da Viúva, acha que ele foi responsável pela morte da Natasha e tá pronta pra se vingar. Virgem Maria! Muito bem, parabéns. Eu não sei se deu um minuto, porque eu dei uma enrolada aí, mas eu tinha calculado tempo. Eu acho que a Natália poderia fazer aquela série do Olaf, que ele resume as coisas da Disney, e só falta as fantasias da gente que ela faz. Aí ele chega, tira a piscina, põe o loirão, e aí ele come coisa do mesmo. Eu acho que só falta a paixinha. Mas vamos continuar, porque depois desse recapitula maravilhoso da nossa amiga Natália Abrid, a gente vai o quê? Dar um passo pra frente agora. Que vai ter a Yelena, nossa maravilhosa, a Florence Pugh, que vai ser a Viúva Negra dessa nova fase da Marvel, e também vai ter a apresentação de outra heroína maravilhosa, Kate Bishop, a Gaviã Arqueira, que vai ser interpretada pela Hailey Steinfeld, que a gente ama, não é mesmo? Maravilhosa. Maravilhosa, perfeita. Maravilhosa. É tudo pra mim. Giovanna ama mais que todas nós. Giovanna, nossa amiga, editora, ama mais. E eu sou chocada, porque se você ver todos os outros Lembra Amigas do nosso canal, a gente fica muito tempo contando capítulos e capítulos da história. E agora a gente, a Natália, resumiu em um minuto. E eu vou contar pra você o que a gente sabe, então, a partir de tudo isso, que essa vai ser uma série de Natal, né? Como vimos, porque surpreendeu muito positivamente todas nós, que a gente ama. Você pode ver no nosso react, que a gente ficou, meu Deus, é uma série de Natal. Já amei esse climinha de Natal. É série de Natal, é verdade. Eu também, eu amo coisa de Natal. Eu amo série de Natal. A gente tá muito feliz que a gente gosta de Natal. E quem não gosta de série de Natal, quem não gosta de coisas de Natal, tá errado. Eu já comecei a assistir. Eu já comecei a assistir as coisas de Natal aqui, tá? Só quero deixar claro. É isso. Gosto, gosto bastante. E número dois, também a gente sabe, que vai aprofundar um personagem como você nunca viu, né? Coitado, porque, enfim, você viu aí que a gente resumiu ele em um minuto. Então, a gente vai entender um pouco mais, né, da lore de Gavião Arqueiro. E a gente pode esperar também muito dessa relação dele com a família. Também, talvez, alguma coisa sobre a origem das habilidades dele, que a gente nunca soube no MCU, né? Porque tem muitas histórias legais. Enquanto a gente tem cinco histórias de origem do Homem-Aranha, aqui tem zero. Exato, zero. Gavião Arqueiro. Então, tem histórias de quadrinhos muito legais. Ele é muito legal nos quadrinhos e isso precisa ser aprofundado nas telas também. E número três, como todas as outras séries da Marvel até agora, essa vai ser uma história que vai adicionar novos elementos pro MCU, né? Então, a gente vai entender o que vai acontecer nessa nova fase do MCU com o Gavião Arqueiro. Então, a Hayley Siphon, provavelmente, será uma pessoa que pode ter um destaque no cinema, não sei. Vamos aguardar, a gente sabe também. Eu espero que sim. Vai ter uma coisa da Val ali, não sei. Val maravilhosa, com certeza. Pra entender o que vai acontecer. Meu momento. Meu momento chegou. Tudo pode acontecer. Será que o Gavião, ele pode se aposentar de vez? Provavelmente que isso vai acontecer. Aí a Kate Bishop começa a assumir o papel da heroína, ela vira Gaviã mesmo. Que não tem superpoderes, mas tem super habilidades. E a heroína, tá? A Gaviã já vem com um diferencial muito grande. Sabe por quê? Por quê? Porque ela é rica! Rica! Ela é tão rica! Ela é tão rica que a Vera Farmiga faz a mãe dela, tá bom? Esse é o nível de riqueza da Kate Bishop, entendeu? Esse caso, não sabia. Maravilhoso. Não é quebrada, é igual ao Peter Parker. Ela é rica! Ela é tão rica que nos quadrinhos ela surge. Quando o Gavião morreu, mas depois ele volta. Porque isso acontece com muitos quadrinhos. O personagem morre, mas ele volta. E aí ela vira a Gaviã e ela tá nas histórias dos Jovens Vingadores. E aí tem um momento até que ela apaga pra dar uniforme pra galera, assim. Porque ela é rica! Rica! Nossa! Gente! É uma rica legal! Gente, gente boa! Gente, que isso! É! Ela é rica, generosa. Ela não liga pra dinheiro, entendeu? Ela é muito rica. Maravilhosa! Mas uma coisa que acho legal falar de inspiração dos quadrinhos é porque... Desde o anúncio da série, dá pra ver que eles estão se baseando muito no arco que foi criado pelo Matt Fraction e o David Aja e que eu li depois de muita insistência do Thiago falando assim, nossa, lê esse aqui. Ele é a sua cara. E aí agora que eu li eu entendi que a minha cara é linda. Que é maravilhoso! Amiga, veja! Foi seu marido que te falou isso. Então, assim, né? Exatamente! Foi meio tendenção! Mas então, assim, eu fico assim, eu fico muito lisonjeada que isso seja minha cara e que minha cara seja linda. É claro que é! E é... Mas é muito bom. Assim, é muito legal. Fiquei surpreendida porque... Eu realmente, eu não tenho o costume de ler quadrinho, o mensal, né? Aquele que sai todo... Mas esse, ele é feito de um jeito todo especial, assim, de visual e de texto. O Gafião é muito legal. É muito legal. Toda a relação entre o Clint e a Kate, que é uma coisa de mestre e aprendiz, assim, é estabelecida de um jeito muito natural, assim, sabe? Eu fiquei realmente impressionada com o que eles fizeram em termos de design na HQ também. E no trailer, a gente consegue ver que tem cenas inteiras que saíram da HQ, aquela parte que eles estão no carro discutindo as flechas e tal. Isso tudo tem na HQ. Maravilhoso. Eu achei muito legal. Tem outras coisas que eu percebi. E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que tem o Surtudo, o Lucky, que é o cachorro. Tem uma história na HQ que é toda do ponto de vista dele. E é maravilhosa. E eu queria muito ver isso de alguma forma. Pelo menos uma ceninha. Então, ele vai tudo pela percepção dele e como ele escuta as pessoas, os cheiros que ele sente, como ele enxerga. Ai, gente, não vou aguentar isso aqui. Não vou aguentar. Quero ver isso na série. Eu também quero ver isso na série. Exato. Pelo menos, assim, um trechinho. Não precisa ser um episódio inteiro, se não quiser. Faz metade, sabe? Porque acontece um negócio lá e aí mostra toda a percepção. E tem dois cachorrinhos nessa história maravilhosa. Mas, ó, Natália. É o que eu quero ver. Vale lembrar que o Sr. Zé Bonet, o chefão da porra toda, né? Ele adora usar as HQs como inspiração, mas ele não é fã daquela adaptação fiel, sabe? Tá certo. Frase após frase, linha após linha, quadro por quadro. Então, não adianta ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, procurando o Mephisto no reflexo do retrovisor. Pelo amor de Deus. O que vale aqui é sentar, aproveitar a história e, é claro, criar teoria, deixar a imaginação fluir. A gente quer ver o episódio na pôr de vista do Lucky? Quer. Quer muito, entendeu? Quer. Quer. Mas sem pressão, pra não acabar frustrado pela própria expectativa que isso é um grande problema dos últimos tempos. É um grande problema. Caiu o Homem-Aranha. Exatamente. O Homem-Aranha pra ser, tipo, talvez um dos maiores filmes da cultura pop, ou um dos maiores tombos de todos os tempos. E o tombos por conta do público, que não é nem ninguém tá prometendo nada. Ninguém prometeu nada até agora. O que a gente promete é muita zoeira, alegria e amor na live das migas. Porque assim, ainda... Porque a nossa expectativa tá bizarra pra essa série. Porque, gente, tem Natal. Natal. Tem cachorro. Tem heroína nova, maravilhosa, a Helen Stafford, que a gente já tá muito feliz. E vai ter live das migas, que a gente tá morrendo de saudade. A gente teve esse ato pra gente dar uma descansada, a gente organizar aqui a nossa casinha. E agora vamos voltar semanalmente. Então, conta pra... Então, agora você também. Continuando. Então, conta você também como está a sua expectativa pra Gavião Aqueiro. Porque a gente tá muito, muito, muito empolgada. Desde que a gente viu o trailer com o Roger The Musical, a gente já tá assim, tipo, ridiculamente... O único musical que Belbel vai amar. O único. O negócio... O hype, o hype, gente. Enfim. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, claramente. Porque vai ter muito conteúdo relacionado a Gavião Aqueiro, sim. Porque a gente vai expandir esse universo pra todos os lugares. Sim. Sim. Então, um beijo e até a estreia. Clica no sininho. Tchau. Beijo.